Agora o SBT Meio Dia vai mostrar pra você uma história que vem lá de Campoerê, no extremo oeste do estado. A pequena Maria Eduarda, de 9 anos, vem se destacando nacionalmente na telinha do SBT. Ela e a mãe estão participando do programa Silvio Santos. Estão entre as 8 melhores duplas do país. E nós viemos até o município de Campoerê mostrar a história da pequena Maria Eduarda, de apenas 9 anos de idade. Ela e a mãe participaram recentemente do programa Silvio Santos. E olha só que legal, as duas estão classificadas para a semifinal do quadro Levanta-te. Música Elas deram um verdadeiro show e conquistaram os jurados. Suzy e Maria Eduarda surpreenderam muito. Maria Eduarda, que voz é essa? Realmente foi de, como eu sempre falo, de explosão. Suzy, você também tem uma voz muito bonita. Esta música não é fácil de cantar. E nós somos fãs de vocês. Vocês estão muito bem. Você é uma surpresa. O teu timbre vocal e a tua firmeza. Quando você entrou na frase, como vai você, eu achei que era a tua mãe que estava cantando pela firmeza. Também não é para menos. A Maria Eduarda vem de uma família de músicos. O avô toca acordeon. A avó e a mãe sempre cantaram em festivais. Suzy trabalha com música há mais de 20 anos. Ela já se apresentou nos eventos da cidade e também fora do país, como em Montevidéu, no Uruguai. O sonho de ser cantora vem desde criança. Quando eu chorei, eu já chorei no tom. Eu acredito que eu gosto muito, eu amo a música. E isso vem de berço. Meu pai, minha mãe, a família do meu pai, a família da minha mãe. Todos são ligados com a música. Todos foram cantores. Meu pai tinha banda. Então, isso nos incentivou muito desde pequeno. Me incentivou. Foi em agosto do ano passado que uma mensagem recebida através de uma rede social mudou completamente a rotina. Suzy e Maria Eduarda foram chamadas para participar do programa Silvio Santos. A mãe, então, pensou que era trote e não respondeu. No primeiro momento que isso aconteceu, eu recebi um e-mail. Eu disse, não acredito, eu não escrevi vídeo nenhum. E, então, a minha filha, no segundo momento, então, eles insistiram com a gente para a quarta temporada. Então, a Mariana entrou em contato comigo no WhatsApp. E aí, ela falou, olha, é verdade. Vocês vão participar. Vocês são escolhidos entre milhões de vídeos, né? Então, ela falou aquilo. Eu disse, não, então, beleza. Mas eu te juro que até aquele momento de embarcar no avião, eu não estava acreditando muito. Eu disse, mas será? A produção do programa insistiu e, na segunda tentativa, elas foram até São Paulo. Se classificaram para a primeira e a segunda etapa do concurso. Na apresentação do dia 5 de fevereiro, fizeram uma homenagem para a Chapecoense. Força Chape é para dar força para o pessoal do Chapecó. Sim, eu vou te oferecer um presentinho igual, Silvio. Quando que eu, a primeira vez que eu fui lá, eu achei que não era verdade. Eu achei que era mentira, era montagem. Mas, quando que eu andei no avião, ele começou devagar e me deu um medo. Sabe, mas eu cheguei lá, fiquei com muita vergonha, mas depois me soltei mais. Elas foram indo, indo e agora estão na expectativa de serem chamadas novamente para mais uma gravação. A data ainda não foi definida, mas o sentimento de orgulho dos avós é muito grande. O coração de mãe, quando vai para lá, para o programa, que vai lá, mãe, reza por mim, mãe, me ajude, filha, pode contar com o apoio em orações da tua mãe, o incentivo das pessoas. Eu lembro várias vezes que a gente chegou a participar, eu dormi dentro de um fusquinha, que era o que me sobrava, para mim ficar até ela cantar no festival e daí trazer embora. Então, a gente teve a nossa colaboração. Ficaremos na torcida para que nossas representantes possam vencer o programa e trazer ainda mais alegrias para os catarinenses. Você! O pessoal de casa já pensou a emoção de mãe e filha sair da cidade de Campoerê, a charmosa Campoerê, até São Paulo, nos estúdios do SBT? Conheceram o Silvio Santos! Que bacana! Um beijão para vocês aí, né? Muito sucesso!